Pérola! Bora, Pérola! Vamos lá! Pessoal, o que que eu tenho aqui na minha mão aqui? Hã? Uma bola? Isso aqui é uma bola? Isso aqui é uma bola? Hã? O que que é isso aqui, Pérola? Segura aí, Pérola. O que que é isso aí? Hã? Não, não é mais pera. Joga aqui. Isso aqui é mais pera. Hã? Não, isso não é uma esfera e também não é uma bola. O que que é isso aí? Hã? Não, não é um geóide. O que é isso aí? É um poliedro, não é? Então, joga aqui de bola. Não é um poliedro. Um poliedro que tem vários lábios, né? Uma esfera, ela é perfeita, né? Olha só, isso aqui é um poliedro, com várias faças. Está vendo? Olha só. Isso aqui é um poliedro com várias faças, né? Uma esfera, ela é... Ela não tem... A gente não tem a... Não tem faça, né? Tem que ter mais faça. Não é isso? Olha só, pessoal. Nesse caso aqui, essa esfera aqui, ó. Ela tem algumas faças, né? Que são hexagonais. Está vendo aqui? E tem algumas faças aqui que são pentagonais, tá? Dá uma olhada aí, pera. Vá, você não acredita? Tem faças hexagonais e pentagonais. É verdade ou não? Beleza? Né? E... Ela também tem vértices, né? Ela tem vértices. O que que é um vértice? Você aponta o dedo para o vértice. Tá? E ela tem arestas. O que seriam as arestas? As arestas são os lados, né? Então, pegando aqui, pessoal, só como exemplo também, ó. Essas daqui são as faces delas, né? Ó. Tudo bem? Nesse caso, ela tem quatro faces laterais. Ela tem essa face aqui e essa face aqui. Então, tem um total de seis faces. Ela não é? Beleza? Outra coisa. Esses pônus aqui são os vértices, não é isso? Então, nesse caso aqui, ele tem oito vértices. Beleza? Ó. Quatro aqui em cima e quatro aqui embaixo. Tá? Ele também tem arestas, né? Ó. Essas daqui são as arestas. São os lados dela. Elas são chamadas arestas, né? Os lados em polígonos são chamados lados negros. Mas, em polígonos, os lados são chamados de arestas. Não é verdade? Então, olha só. Ele tem essa aresta aqui. Essa, 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 essa. Então, um total de doce, aresta, né? Então, em resumo, essa daqui, ó, tem, né, essa, esse polígono. Que, no caso aqui, né, é um hexaepo, né? Um hexaepo não regular, beleza? Hexaepo, tem seis faces, né? Esse hexaepo, né, que, no caso, é um polígono pico também, né? Ele tem um total aqui de oito vértices, certo? Ele tem doze arestas e seis faces, beleza? Bom, eu coloquei essa daqui. Agora, a Vera vai ficar contando aquela ali, ó. Ela vai contar o da bola. Bom, pessoal, então, de uma forma geral, ó, vamos ver hoje um assunto aí bem light, tá? Então, a gente já terminou a parte de polígono, agora a gente vai ver, hoje a gente vai ver só uma aula rapidinha, né, sobre polígono e conversos, né, e aquela relação de óleo, beleza, pessoal? E acaba caindo, né, caiu uma questão no ano passado, né? E é bem tranquilo, né? É tranquilo a questão, tá? Então, é, pra que a gente, né, a gente vai encobrir esse assunto, pode ser que caia novamente, né? Provavelmente não, tá? Mas, beleza, vamos pegar aqui, ó. Veja só, pessoal. Vamos ver aqui, ó, o Ode Evers, tá? O Ode Evers. Então, vou pegar aqui um poder mais simples, né? Um poder mais simples. Ó, existe uma diferença, né, entre polígonos e polietas, tá? Polígonos. Polígonos são figuras planas, né? Ó, polígono aqui, pessoal, é aquele, aquelas figuras planas. Por exemplo, um triângulo, né? Ó, um triângulo, um polígono, tá? No caso, aqui, ó, esse aqui é um déficit, 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 aresta, aresta, né? Lado, lado, lado e uma face aqui, né? Beleza? Esse aqui é um polígono, né? Esse aqui também é um polígono, tá certo? Né? Esse aqui também é um polígono. É ou não é, ô, pera, lá. Né? Então, ó, isso aqui é um pentágono, né? Poderia ter um hexágono aqui, ó. Esses aqui são polígonos, ó, não é? Ó, então, vamos fazer o seguinte, vai, vamos adotar da seguinte forma, ó. Essas aqui são, também são faces, não são? Faces, ó. Essa face aqui, ó, é igual, pegando aquela bola, né? Ela tem algumas faces que são hexagonais e algumas das faces são, é, pentagonais, né? Ó, faces hexagonais, vendo aqui, ó, né? E faces pentagonais, tá? Então, quando é hexagonal, te vem pra seis, pentagonal te vem pra cinco, né? Então, o triângulo te vem pra três. Eu só vou chamar aqui, ó, de uma face F3, beleza? Normalmente, ele chama, a gente adota dessa forma, tá? F3 significa uma face triangular, certo? Essa aqui é uma face que tem quatro arestas, né? No caso, quatro lados, né? Essa daqui tem cinco, então, vou chamar de F5, beleza? E essa daqui de F6, beleza? Nesse caso aqui, ó, todas as faces são rectangulares, tem quatro arestas, não é isso? Então, se depois dessa aqui são F4, beleza? Bem, olha, essas aqui são, esses são polígonos, né? Polígonos, né? Agora, o que que seria, né? Polietro, né? Veja só, pessoal, pega aqui um polietro, porque eu não tenho um exemplo aqui de um polietro, ó. Vou pegar aqui, esse camaradinho aqui. Quem é esse cara aqui, né? Isso aqui que é, hein, pessoal? É, você pode entender como uma pirâmide base triangular, né? Ou também um tetraedro, né? Você sabia de um tetraedro? Tetraedro, tá? Tetraedro, quatro faces, beleza? Quatro faces. Nesse caso aqui, pessoal, ó, vou chamar esse vértice aqui de A, B, C e D. Então, vamos contar aqui, vamos fazer aqui uma contagem, ó. Quais são os vértices? Quantos, é, quais são os vértices aí, no caso, hein, Ropéola? Quais são os vértices? A, B, C e D. Então, no caso, quantos vértices eu tenho? Eu vou chamar vértices de B, pode ser? Tem um total de quatro, certo? Ah, quais são as faces, né? As faces, quais são as faces? Quantas faces tem aí, pessoal? A base também é uma face, hein? Ó, eu tenho A, B, C, né? O que mais? Ó, os A, B, C. A, B, C. O que mais? A, B, D, I, C, D, D. Ó, entenda que cada um deles, pessoal, uma coisa importante, ó, cada um deles está no plano, né? Esse aqui está nesse plano, esse aqui está nesse plano, esse aqui está nesse plano. Mas você pensa, mas esse aqui não está no mesmo plano, não, eles estão em planos paralelos. Tá pra entender? Eles estão em planos paralelos, igual essa, esse plano aqui da louça e o plano lá da parede que traz. Eles estão todos no mesmo plano, estão em planos paralelos. Não é verdade? Esse plano aqui é diferente desse plano aqui, mas são planos paralelos, beleza? Então, cada poliedro, ó, cada face do poliedro tem o seu próprio plano, beleza? Isso em qualquer poliedro, ó. Você pode pegar um cara desse tipo aqui, ó, esse plano aqui, desse, dessa face, é só dela, né? Não tem mais uma outra dela que seja igual. Pode ter, ó, tem essa daqui, que é paralela a ela, tá? Mas, ela não, elas são planos distintos, beleza? Então, o número de faces eu vou chamar de época, né? Então, no caso, época equivale quanto, pessoal? Quatro também, né? Isso? E arestas, o que são as arestas, né? Lembra? Em polígono, se eu chamo isso aqui de lado, né? Lado do triângulo, lado do retângulo, lado do peitágono, né? Mas aqui eu chamo de arestas, né? Então, no caso, as arestas são os lados. Aí, quantas arestas tem aqui, ó? Tem uma, duas, três que são chamadas arestas laterais, né? E tem as arestas da massa, não é? Então, aqui, no caso, eu tenho AB, AD, AC, IBC, CD e BD, beleza? Esses aqui são as arestas. Então, eu vou chamar aresta de A. Se todo mundo chama aresta de A, face de B e vete de B. No caso aqui, eu tenho arestas iguais assim. Beleza, pessoal? Olha só. Uma coisa a notar já, é uma coisa que a gente chama de relação de óleo. A relação de óleo. Beleza? A relação de óleo é uma relação importante que você tem que carregar, beleza? Qual é a relação de óleo, né, pessoal? Olha só. Sempre, se você somar o número de vértices mais o número de faces, ó, aqui no caso, deu oito. Sempre vai ser o número de arestas mais dois, beleza? Tá? Então, ó, o número de vértices mais o número de faces é igual a aresta mais dois. Beleza? Então, tá aqui, ó, o número de faces, vértices mais faces é igual a aresta mais dois. Sacou aí? Tá? É... Pesteira, não é isso, pessoal? Se eu gravar isso aqui, ó, da seguinte forma, ó, vamos fazer amor a dois, ó. Não precisa esquecer mais, tá? Vamos fazer amor a dois, tá? Beleza, pessoal? Ó, vamos só conferir. Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui um outro exemplo só pra verificar se essa relação também é válida, tá? Veja só, se funciona ou não funciona essa relação aí que eu olho. Ó, veja só, pessoal. Então, vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui um hexaébolo, né? Hexaébolo, hexa, significa seis, né? Então, tá aqui, ó. Um hexaébolo. Nesse caso aqui, pera lá, dá uma olhada aqui, ó. Qual é o número de vértices que você tem aí? Fala aí. Vértices, conta aí. Oito. Quais vértices? Esse, 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 esse. Tem quatro aqui na tampa e mais quatro na parte. Então, o total de oito. Faces. Quantas faces eu tenho? Ó, eu tenho essas faces laterais, que é o total de quatro, mais a base, mais a tampa. O total de? Seis. Seis. O número de arestas vale quanto aí, pessoal? Veja só. O número de arestas vale... Ó, eu tenho essas arestas aqui dessa tampa, que são quatro. Mais arestas da base, são quatro. Mas as arestas laterais são quanto? Doze no total. É o maior. Vamos ver se não vale a relação de ordem. Seu somo B mais F dá catorze. É a mesma coisa que aresta mais dois, é ou não é? Aresta mais dois vale catorze. Beleza, pessoal? É uma doze mais doze, catorze. Ou seja, essa relação aqui, ó, D mais F é igual a aresta mais dois, é o que se chama de relação de... Olha, nunca mais esqueça, pessoal, porque essa relação é muito importante, tá? Pra você relacionar a quantidade de... Ó, pera, olha só. Se você contar a quantidade de... É... Né? A quantidade de versos que ele tem. De total de faces que ele tem, você não precisa contar o total de arestas, tá? Basta usar a relação de olha, tá bem? Então, dando duas informações, mais a relação de olha, você encontra o outro. Beleza? Se você contar o total de arestas e o total de impostos, eu te dou o total de versos. Beleza? Agora, pessoal, mais importante que essa relação de olha... Né? Mais importante que essa relação de olha é você entender o seguinte. É uma coisa meio infantil, tá? E você vai entender. Mas sempre de barro, lembrar. Olha só, pera, presta atenção. Ó, primeira coisa, pessoal. Alguma coisa que eu quero dizer aí, tá? Depois pra acompanhar também. Eu vou pegar a mesma altura, ó. Olha só, informação importantíssima. Veja só. Né? Pra você matar sempre as questões. Tem duas informações muito importantes. A primeira informação é a seguinte, ó. Preste atenção, pessoal. Ó, eu vou até destacar aqui, ó. Vou pegar essa coisinha aqui, ó. Vermelho. Tá? Deixa eu pegar aqui. Beleza? Ou seja, eu peguei uma das arestas dela, tá? Imagina que essa aresta seja essa daqui, ó. Tá vendo aí? Essa vermelhinha seja essa. Beleza? Então, você concorda que ela tem duas coisas importantes aí, ó. Primeiro, que ela, esse véxia aqui, ó. Ele sempre vai estar unindo dois. Desculpa. Essa aresta vai estar sempre unindo dois véxias. Ela não é. Concorda não. Ela sempre vai estar unindo dois véxias. Outra informação importante é a seguinte, ó. Que essa aresta aqui, ó. Ela pertence tanto a essa face, beleza? Quanto essa outra face. Concorda não. Né? Concorda? Ela pertence tanto a essa face quanto essa face aqui. Beleza? Então, olha só. Uma aresta, ela liga sempre dois véxias. E essa aresta aí vai comum sempre a duas fases. Tá certo? O que eu estou querendo dizer com isso, ó. Qualquer aresta que você pegar, por exemplo, vai pegar essa aresta aqui, ó. Tá vendo? Essa aresta, ele pertence tanto a esse hexágono aqui, que é uma das faces, né? E a esse hexágono aqui. Agora não. Beleza? Outra coisa. Essa aresta está ligando esse véxias com esse aqui. Não é isso? Beleza? Então, por que que é importante isso? Veja só, pessoal. Veja. Ó. Ô, Pérola. Presta atenção, ó. Essa parte mais importante. Veja só. Veja só, pessoal. Imagina o seguinte, tá? Imagina o seguinte. Exatamente que nem isso aqui, ó. Quantas faces retangulares ela tem aqui, pessoal? Quanto tem mesmo? Quantas faces? Tem quatro aqui, mais essa, mais essa. Total de seis, né? Então, imagina o que tem é o seguinte, pessoal. Ó. Eu tô dizendo que tem seis, seis dessas faces aqui, tá? Essas faces aqui eu chamei de quatro, não é verdade ou não? Eu tô dizendo que tem seis, tá? Eu não vou colocar todas essas seis aqui, beleza, pessoal? Seis. Tá? Beleza? Agora, a minha pergunta é o seguinte, Pérola. Qual é o total de arestas que eu tenho aqui? Ora, você já me disse que tem doze, não é? O total de arestas que eu tenho? Se eu tenho seis faces, se eu tenho seis faces retangulares, né? F4. Então, quantas arestas eu tenho? Eu sei que na hora que eu contei, eu sei que tem doze, né? Que tem quatro aqui, quatro aqui, nas laterais, mas quatro embaixo, não é? Beleza? Mas como que eu vou achar só a partir dessa informação, hein, pessoal? Como que eu vou achar em função dessa informação? Porque, olha só, se eu multiplicar seis, porque eu tenho seis dessas, não é? Beleza, seis, quatro, vai dar vinte e quatro, não é? Só que vinte e quatro não corresponde a doze, porque eu já contei que dá doze, não é? Então, o que você tem que fazer? É o que? Sempre a metade, não é? Por que que é a metade, pessoal? Porque, você concorda que cada um desses aqui não vai estar colado em um outro? É o que é? Esse cara aqui, ó, esse lado, esse, essa parte aqui em cima, essa aresta aqui, ele não vai estar colado em outro aqui, pessoal? Então, quando você está contando, você está multiplicando seis por seis, você, na verdade, está contando esse daqui, ó, ele corresponde a esse aqui, não é? Porque os dois não estão colados em uma figura, não é? Quando você conta, assim, a quantidade de faces, né? Por exemplo, a quantidade de faces, se fosse todos, ele sabe o mais, se você contasse, deu trinta, não é? Se deu trinta, e você multiplicou trinta vezes seis, não é? Então, você contou isso daqui duas vezes, não pode não. Quando você está contando esse, quando está contando esse, é verdade ou não? Tá? Então, olha só, é, o total de arestas, nesse caso aqui, ó, vai ser igual a quanto, pessoal? Nesse caso aqui, ó, as arestas vão ser igual a quantos? Ó, vai ser seis, no caso, vezes quatro, né? Cada um deve ser quatro, sempre dividido por dois, beleza, pessoal? E aqui, então, caso, eu vou ter, é, fosse. Beleza? Beleza? Vamos calcular aqui nessa bola, vai. Chuta aí, mais ou menos, aí, um valor razoável. Quantas, quantas, ó, você sabe que ele tem faces hexagonais e tem faces pentagonais, tá? Nessa bola aqui, ó, nessa bola. Ó, vamos lá, ó, ele tem faces hexagonais, concorda ou não? Ó, ele tem faces deste tipo aqui, hexagonais, né, que é um polígono, né, ele tem faces deste tipo aqui, verdade ou não, pessoal? E ele tem faces pentagonais também, né? Ele tem faces pentagonais também. Beleza? Então, vou pegar aqui uma quantidade razoável aqui, pessoal. Ó, digamos que ele tem aqui, é, chutando aqui, ó, um, dois, três, quatro. Ah, a tela não contou, então deve ter umas, não, não tem vinte e cinco, tem vinte e cinco, será? Não, eu acho que, ó, uma, duas, três, quatro, tem umas quinze, chutando? Quinze? Ah, tem quinze aqui, ó, quinze. F6, beleza? Ou seja, né, quinze F6. E aqui, digamos que tenha mais ou menos, eu acho que tem menos, menos dois. Deve ter uns doze, você? Doze. Doze faces, é, doze faces pentagonais, que é do tipo F5, beleza? Aí, a minha pergunta é a seguinte, ó, a minha pergunta é a seguinte, a minha pergunta, a primeira pergunta, ó, quantas faces ele tem no total, se eu tô dizendo isso aí? Quantas faces ele tem no total? Vinte e sete. Vinte e sete, concorda? Porque não é quinze faces hexagonais mais doze faces pentagonais? Então, o total de faces é igual a quanto? Doze mais quinze, que dá vinte e sete. Compor ou não, pessoal? Beleza? Beleza? Aí, a minha pergunta agora é o seguinte, quantas arestas ele tem, hein, pessoal? Quantas arestas ele tem? Vamos ver. Olha só, se eu multiplicar, olha só, esse quinze, ó, daqui se eu multiplicar, né? Esse quinze vezes seis, né? Aqui vai dar quanto, pessoal? Quinze vezes seis dá? Nove. Noventa. E se eu multiplicar doze vezes cinco, dá quanto? Sessenta. Então, só que quando, ó, por exemplo, essa aresta aqui, ó, ele deve estar colado com essa aresta aqui, né? Então, quando eu faço isso aí, eu vou estar sempre contando cada aresta duas vezes, não é, pessoal? Então, você vai fazer o seguinte, ó, duas vezes a quantidade de arestas vai ser igual, sempre, né? No caso aí, ó, vou colocar assim, ó, quinze vezes F6, não é, no caso aí, mais doze vezes F5. Ou seja, duas vezes a quantidade de arestas é igual a noventa mais sessenta, né? Então, quanto que é a quantidade de arestas? Vai ser cento e cinquenta sobre dois, tá quanto aí, ó, onde? Setenta e cinco. Beleza? Então, olha só o que que eu tenho agora, ó, o total de arestas. O que vale o total de arestas é setenta e cinco. E eu já tenho o total de vértices, o total de faces. Como que eu calculo o total de vértices que ele tem, pessoal? Né? Usa a relação do Raimundão, olha, ó. Vamos fazer amor a dois, beleza? Então, olha só, se você tem essa informação e essa informação, o total de vértices mais, lá, seis vértices, é igual ao total de arestas mais dois. E aí, quantos vértices eu tenho aqui no total, então? Então, em pé, setenta e sete menos vinte e sete. Quanto eu tenho? Cinquenta vértices. Beleza, pessoal? Tudo bem? Tudo bem até aí? Agora, além dessa informação, só tem mais uma informação importante pra você, tá? Só mais uma informação importante pra você. Veja só. Olha só, pessoal. Nesse caso aqui, ó, esse cara aqui, ó, dele, desse vértice, né? Tá partindo um, dois, três arestas, é ou não é? Beleza? Um, dois, três arestas, né? Então, e se eu pegar aqui, por exemplo, essa daqui, ó, a mesma coisa, né? De cada um desses aqui, parte três, né? Ó, um, dois, três. Independente se for, né, hexagonal ou pentagonal, né? Tá partindo três. Mas eu poderia ter algumas partindo quatro, cinco, seis, né? Basta você pensar sendo uma pirâmide, né? Uma pirâmide base hexagonal, né? Lá em cima vai estar saindo seis, ó, né? Beleza? Tá? Então, veja só. Uma outra informação importante é o seguinte, ó. Ó, presta atenção. Ó, eu posso ter vértices, né? Ó, eu posso ter um vértice aqui, um vérticezinho, vê? E dela sair três, por exemplo, né? Três. Eu vou colocar assim. Ó. Olha só. Eu posso ter um vértice e dela sair três arestas. Pode ser, pessoal? Tá vendo? Eu posso ter também um vértice, né? E dela sair quatro, né? Não tem problema nenhum, né, pessoal? Ó, poderia estar saindo quatro dela. Beleza? Poderia ter saído quatro de cada, desse vértice, né? Então, nesse caso aqui, eu vou chamar de V3, tudo bem? Sim. Porque está saindo três lados, três arestas dela, tá? Beleza? E nesse vértice aqui, tá saindo quanto, pessoal? Quatro. Então, eu vou chamar de V4. Significa que tá saindo quatro arestas desse vértice, tá? E desse daqui, ó, eu poderia estar saindo cinco. E assim em diante, né? Ó, desse vértice aqui, ó, tá saindo cinco. Então, eu vou chamar de V5. Beleza, pessoal? Tudo bem? Agora, você concorda que cada aresta aqui, lembra que eu falei pra vocês? Cada aresta está sempre ligando dois vértices, é ou não é? Não sei se ele vai estar ligando em outro vértice que sai três. Mas ele pode estar ligando em outro que sai quatro, ou sai cinco, ou sai seis, é ou não é? Só que essa aresta sempre vai estar ligando, né? Um outro vértice, é ou não é? Concorda ou não? Essas arestas sempre vai estar ligando. O que eu tô querendo dizer foi isso, ó. Veja só aqui, Pé, ó. Essa aresta aí, ó. Essa aresta aqui, ó, ele tá ligando dois vértices, é ou não é? Digamos que um vértice um e um vértice dois aqui, ó. Beleza? Esse vértice aqui, eu não sei quantas arestas vai estar saindo dela, né? Mas aqui, ó. Digamos que tá saindo três daqui e tá saindo três aqui. Sei lá. Beleza? Tudo bem? Mas, né, quando eu pego essa aresta aqui, ó, ela sempre vai estar unindo duas, dois vértices. E cada um desses vértices vai passar em uma quantidade de arestas. Beleza? Então, deixa só, pessoal. Aí, a minha pergunta é a seguinte, ó. Vem cá. Ó, vamos entender. Imagina o seguinte, ó. Imagina o seguinte. Que eu tenha, né? Olha só. Imagina que eu tenha um total de oito vértices. Olha só, pessoal. Imagina que eu tenha um total de oito vértices. Sendo que dessas oito vértices, duas delas saem três arestas. Dá pra entender? Ou seja, eu tenho dois vértices destipos aqui, ó, saindo três. Beleza? E que eu tenha um, que eu tenha cinco saindo quatro. Eu nem consigo imaginar como é essa figura. Tá se apreendendo. É, pode ser uma bola desse tipo aqui, tá? Pode ser que seja uma bola estranha, né? E, digamos que tenha uma que saia, ó, uma saindo seis. Um saindo seis. Pode ser? Um saindo seis. Eu não sei como é esse cara. Eu só tô fazendo um exemplo, tá? Eu só tô dizendo que tem... Eu só tô dizendo que esse cara aí, ó, ele tem um total de oito vértices, beleza? Sendo que dois vértices são... Sai três. Ou seja, eu tenho dois vértices que saem três arestas. Eu tenho cinco que saem quatro arestas. E eu tenho um saindo seis arestas, beleza, pessoal? Beleza? Primeira pergunta. Qual é o total de vértices que eu tenho? Oito. Então, o total de vértices é igual a oito. Eu já sei uma informação, né ou não é, pessoal? Agora, veja só, pessoal. Se eu pegar... Olha só. Vamos lá, pessoal. Olha só. Nessa figura aqui, eu tenho quantos vértices? Quanto? Oito. Não é? Se cada uma delas sai... Ah, é? Vou gostar dessa. Ah, três. Não é? Uma, duas, três. Na verdade, não. E oito vezes três dá quanto? Vinte e quatro. Não é? Acontece que se a gente contar a continha, ela dá quanto? Doze. Mas por que disso? Porque quando eu multiplico a quantidade de vértices vezes, a quantidade de vértices não sai dela... Por exemplo, essa daqui está sendo contada duas vezes, né? Quando eu ponto esse e ponto esse. Sacaram aí? Quando eu ponto esse daqui e eu ponto esse, eu estou contando esse aqui duas vezes. É o mais. Então, aqui vai ter a mesma ideia, tá, pessoal? Para eu descobrir quantas arestas tem aqui, quantas arestas eu tenho no total, se eu simplesmente pegar esse e multiplicar por três, isso e multiplicar por quatro, isso e multiplicar por um... Por exemplo, esse daqui é exatamente esse aqui, por exemplo. Tudo bem? Esse daqui é exatamente esse daqui, então eu vou estar contando com vocês. Entendeu essa, pessoal? Então, o total de arestas, né? O total de arestas, olha só, eu vou dizer o seguinte, duas vezes o total de arestas vai ser 2V3 mais 5V4 mais 1 vezes V6, tudo bem? Ou seja, se eu multiplicar isso vezes isso, isso vezes isso, eu vou ter o dobro da quantidade de arestas, não é? Então, duas vezes arestas dá quanto? Duas vezes 3, né? Porque cada uma dessas aqui, quando eu multiplico 2 vezes 3, aqui dá 6, né? O total de arestas que eu tenho aqui, olha, mais quanto? 5 vezes 4, que vai dar 20, né? Mais 1 vezes 6, beleza, pessoal? Então, olha só, quando eu faço isso aí, eu vou ter o dobro da quantidade de arestas, né? Por isso que aqui, o dobro da quantidade de arestas é igual a quanto? Quanto dessa soma aqui? 36. 36. Então, quanto que dá o total de arestas aí? 18. E aí, você lembra do Raimundão, para calcular o total de vértices, né? Olha só, vamos... Não, eu não lembro do Raimundão, não, tem nada disso, não, ó. Ó, P mais F é igual a A mais 2, então, vértice mais face, Na vex eu já não tenho. Não tem. É, quem que disse aí? É porque no final é 16. Ah, entendi. É quanto? 32, né? Então, o total de arestas é igual a quanto? 16, né? Beleza. Olha só, pessoal, agora eu tenho V, eu tenho A. Lembra da relação de order, né? Qual é a relação de order? V mais F é igual a quê, pessoal? A mais 2, beleza? V mais F é igual a A mais 2. Então, daí, eu tiro o quê? 8 mais F é igual a 16 mais 2, beleza? Então, daqui eu tiro o que, o total de faces, vale quanto? 10. 10. Então, eu tenho 10 faces aí, pera lá. Tenho 10 faces, tá? Então, você lembrando dessas relações aí, você mata todas as questões da espécie, e tem algumas informações a mais, por exemplo, que caem na prova da AFA e Escola Naval, né? Eu vou passar por cima depois pra vocês, beleza, pessoal? Mas essa parte que, você sabendo essas relações aqui, você mata, assim, a maioria das questões aí, tá? É, inclusive, né, das provas, qualquer prova, a maioria que toca é isso aí. Tem um assunto um pouquinho, não é difícil, mas eu já vou passar pra vocês também, mas eu vou deixar um pouquinho pra depois, beleza, pessoal? Depois, hoje, ainda, né? Mas eu quero dar ênfase nisso aqui, né? Porque isso aqui é, com certeza, o que cai na tua prova, sim. Tá? Então, vamos lá. Você sempre tem que ter o que isso aí em mente. Então, aqui, ó, só pra gente entender, né, ó, o que que seria, né, pessoal, aqui, ó, só pela definição, né? A definição do que é um polígono, um poliedroconvex. O que é um poliedroconvex? Poliedroconvex é um poliedro desse tipo aqui. Ele só é diferente daquele que tá cheio de recorte, assim, entendeu? Porque pode só ter um poliedro, como isso aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Esse cara aqui, ele tem uns recortes pra dentro, tá vendo? Isso aqui, ó, pra dentro, né? Não, não quero nada disso. Eu quero uma figura regular, beleza? Isso aqui é um poliedro também. Só que ele tem um corte aqui pra dentro, tem um ângulo aqui, uma chave pra cá, entendeu? Então, isso aqui é um poliedro, mas não é convexo. O poliedroconvex é uma regular, desse tipo aqui, desse tipo aqui, entendeu? Então, olha só, ele pode definição a reunião de um número pequeno de polígonos, não é verdade? Aqui, no caso, tem hexágonos e vetados, né? Ótimo, dois polígonos não estão no mesmo plano. Então, aquilo que eu disse, ó, se você pegar qualquer desses dois polígonos, né, eles são, eles ficam em plano distinto. Cada lado do polígono é comum a dois, somente dois polígonos, ou seja, cada lado, o ar é esse aqui, ó, ele é só comum a esse e a esse aqui, ó, e não o terceiro, beleza? E o plano de cada polígono deixa os demais polígono no mesmo sem espaço, ou seja, se eu traço, isso aqui é só pra você entender, sem espaço é o seguinte, que eu vou cortar no meio, né? Ó, tem outro espaço, isso aqui é o espaço, tá? O plano é isso aqui, o espaço é isso aqui tudo, né, o outro tipo. Se eu traçar aqui, ó, um plano, ele tá apoiado num plano que vai cortar pra cima e pra baixo, né? Então, todos eles já estão pra cima, tá? Então, ele tá dizendo que os demais sempre vão estar no mesmo sem espaço, ou seja, vai estar pra cima, beleza? É igual aqui, ó, aqui vocês estão no sem espaço, né? Esse sem, é, essa base, né, a base, ele vai estar apoiado nesse plano aqui, tá? Então, você tem o sem espaço de cima e pra baixo, não tem ninguém assistindo na parte de baixo, né? A não ser que tenha alguém enterrado aí, ó. Não, não é? Então, vamos lá, ó, a relação de óleo, né, qual que é a relação de óleo mesmo? Qual é a relação B mais F, agora essa, mais 2. Então, é. Ó, o que eu falei pra vocês, né, duas vezes, o dobro da quantidade de arestas vai ser o quê? 3 vezes, né, a face quadrangular, ou seja, cada face quadrangular tem 3 lados, né? Então, 3 vezes o número de faces quadrangulares, mais 4, porque 4, não é? Cada face quadrangular tem 4 lados, né? Vês a quantidade de faces quadrangulares, se você somar tudo, vai dar o dobro da arestas. Você vê essa, pessoal? E, com relação ao vértice, é a mesma ideia, né? Se tem um vértice que sai um 3, então é 3 vezes essa quantidade de vértices que você tem, né? Mais 4, se sai 4, cada um delas, vês a quantidade de vértices que você tem dessa natureza, tá? Se você somar tudo isso aí, vai ser o dobro da quantidade de arestas. Oi. A quantidade delas que você tem aqui, ó, olha só, se você tem, se você tem, deixa só aqui, ó, aqui em cima, né, ó, se você tem 10, vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim, 10 faces pentagonais, 10 faces hexagonais, né? Então, você vai ter 10 vezes 5, mais 10 vezes 6, é o mais, tá vendo? Você vai ter um total de 90. Só que, quando você faz esse 90, essa daqui, por exemplo, tá contando duas vezes. Em cada uma delas, você tá contando duas vezes, tá vendo? Então, duas vezes, né, o total de arestas vai ser essa soma, beleza? A mesma coisa aqui embaixo, tá aqui embaixo, ele tá dizendo o seguinte, ó, no caso aqui, ó, só tem saindo 3 dela, né? Imagina que eu tenha aqui, ó, imagina que eu tenha 50, 50 dessas, 50 vezes 10, tá? Em cada uma dessas 50, tá saindo 3. Então, se eu fizer 50 vezes 3, né, 50 vezes 3, vai dar 150. Só que, quando eu faço isso, eu tô pegando esse aqui, eu contei uma vez, esse aqui eu contei outra, né? Então, eu vou estar contando duas vezes. Então, duas vezes, o total de arestas vai ser essa soma, beleza? Vou fazer exercício aí pra gente entender. Vamos lá. Oi? Número de? Não é número de... Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? É a quantidade, quantidade de passos triangulares, a quantidade de passos quadrangulares, quantidade de passos hexagonais. Tudo bem? É uma coisa com o quê? É uma coisa com o quê? Eu falei lá no começo, o triângulo, desenhei um triângulo, sabe, de F3. É uma face com três lados, tá? Entendeu isso? Então, a quantidade dessas passos triangulares que eu tenho, né? Quantidade de passos triangulares. É, por exemplo, aqui, ó, Pérola, ó. Quantas faces... Ó, esse, é, isso aqui é o F4. Dá pra entender? Ó, isso aqui é o F4. Quantas delas eu tenho? Seis. Então, vai ser seis vezes F4. Quanto dá seis vezes F4? Né? Desculpa. Seis é o F4. Então, vai ser um total de seis vezes F4. Então, vamos lá, o F4? 24. Beleza, gente? Só que 24 é duas vezes a quantidade da delas. Quantas alas tem? Doze. E você não colocou no doze, calma aí. Então, o F4 vai ser... A quantidade de faces... Isso. É, a quantidade de faces que ela tem, né? Daquela natureza, vezes... É, o que tá aí, ó. A quantidade de faces que tem daquela natureza, né? Vezes o total de arestas que tem essa face. Beleza? Vamos lá, fazer exercício aqui, ó, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer exercício que vocês vão entender direitinho. Ó. Aqui, ó. Primeiro. Olha só, pessoal. Ó. O poliédrio convexo tem nove faces e seis arestas, né? Nove faces e dezesseis arestas. Vamos lá. Qual o total de faces? Qual o total de faces? Nove. Qual o total de arestas? De quantas? De seis. De seis, é ou não é? E aí, aqui ele só quer que você utilize a relação de oiler, né? Ó. Qual o total de vex? Você só vai lembrar da relação de oiler. Qual a relação de oiler, pessoal? Então, vamos fazer a dois, né? Então, vamos lá, ó. É, vértices mais face, é igual ao total de arestas, mais dois. Beleza? Então, qual o total de... Qual o total de vértices aí? Nove. Beleza, pessoal? Vamos lá. Isso aí é só a aplicação, né? Vamos lá. Próxima questão, ó. Vou pegar aí essa questão. Pronto. Aí, ó. Vou pegar a bola de novo, ó. A bola de futebol evoluiu agora pelo tempo. Atualmente, nós temos cinco os arestas, no caso. Formado por 32 peças denominadas de bombos, né? Então, cada um desse coisinho aqui, a gente chama de bombos, tá? Doce faces são pentagonais, tá vendo? Doce são pentagonais e as outras hexagonais, né? As também vinculadas. Os lados dos pentágonos e dos hexágonos são iguais recosturados, tá vendo? Esse lado aqui, ele é comum aos dois, a repetição costurada, né? Ao unirem os dois lados costurados das faces, formam-se as arestas. O encontro das arestas forma o pérsico, né? Quando o shape ou o oéreo é similar ou o exército. É similar, né? Tá, então, o número de arestas e o número de hexes resistentes nessa bola de futebol são restritivamente, né? Podemos ser utilizados pelo tipo, olha, né? Amor mais dois é igual a... Vamos fazer. Amor a dois, vamos fazer. Vamos lá, ó. Vamos lá, pessoal. Ó, ele tem um total de quantos... Quantas faces ele tem? Trinta e duas, né? Não é. Sendo que dessas trinta e duas faces, quantas são pentagonais e quantas são hexagonais? Eu tenho doze faces pentagonais, não é isso que ele tá dizendo? Né? Doze faces pentagonais. Sim. E quantas... Doze menos doze dá? Vinte faces hexagonais. Beleza, pessoal? Tá? E aí, a impressão que eu tive é que eu tenho realmente... Né? Se for essa aqui, foi meio que parecida com ela. Eu tenho a impressão que tem menos pentágonos mesmo. Tem mais hexágono, né? Então, tá aí, ó. Veja só, ô, Pérola. Cada um desses aqui, né? São faces. Dá pra entender, né, Pérola? O que eu tenho aqui, ó? Doze desses caras aqui, ó. Vou fazer o desenho aqui só pra você entender, ó. A Pérola... Ó, eu tenho doze desse tipo aqui, tá, Pérola? Eu tenho doze, vinte desse tipo aqui, ó. Beleza, pessoal? Acontece o seguinte, né? Pode ser, por exemplo, ó. Essa aresta aqui, ó. Ele vai estar colado ao vão cá, né? Por exemplo, aqui. Dá pra entender? Então, essa é o segredo da coisa, né? Que se eu pegar doze e multiplicar por cinco, né? Eu não tenho doze desse aqui. Então, vou ter... Bom, o total de aresta, vou ter doze nesse tipo, tá? Sesseis. Se fossem todas elas separadas, ó, né? Tivessem como distribuído, tá vendo? Como se fosse assim, o quebra-cabeça todo espalhado ainda, ó, né? Mas quando eu vou encaixando o quebra-cabeça, o que acontece? Esse pedaço eu vou mudar aqui, não é? Beleza? Então, o que eu vou fazer? Se eu fizer doze vezes cinco, mais vinte vezes seis, eu vou... Cada uma das arestas, eu vou dar conta pra vocês. Então, duas vezes arestas... Beleza, pessoal? Entendeu aí? Ou, pera, ué? Duas vezes a quantidade de arestas, é isso que ele tá dizendo lá naquela relação, entendeu? Vai ser igual a quanto, pessoal? Doze vezes cinco, mais vinte vezes seis, não é isso? Então, ó, o dobro da quantidade de arestas vai ser se eu somar tudo isso aqui, né? Ou seja, dois A igual a quanto? Isso aí vai dar sessenta, mais... De vinte e vinte, dá cento e oitenta, ou seja, o total de arestas dá... Não tem. Não tem. Beleza, pessoal. Olha só, eu já tenho a quantidade de arestas. E eu já sei também a quantidade de vértices, né? Então, vamos usar a relação de decades. Olha, ou seja, vamos fazer amor a dois. Daí, ó, você tira o quê? Que o número de vértices mais trinta e dois é igual a quantidade de arestas mais dois. Daí você tira que o total de vértices vale... Aqui dá no noventa e dois, menos trinta e dois dá sessenta. Beleza, pessoal? Então, o problema sempre vai ser... É o problema. Isso aí é o tipo... Típica questão que aparecer. Beleza, pessoal? Vamos lá fazer mais uma questão aqui, ó. 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 Aí sim, começa a melhorar... Ó. Um poliédico complexo tem dezesseis passes. Tá? Então, qual é que vale dezesseis? De um desses vértices, só um desses vértices, parte cinco arestas. Beleza? De cinco outros desses vértices partem quatro arestas. E de cada um dos vértices sextantes, né? Falta um quanto ainda, pessoal? Eu tenho um mais cinco. Então, tem mais dez, ó. Dez outros, né? Partem três arestas. Beleza? Qual o número total de arestas desse vértice, né? É isso que ele está querendo saber. Beleza? Ó. Eu tenho um total de dezesseis faces, né? Ó. Total... Ah, não. Dezesseis não. Não é dez, não. Porque não é... Aqui, ó. Porque aqui é o número de faces, tá? Não é o total de dez, tá? Ele diz F, né? Tá. Só fugindo aí, pessoal. Ó. Ele está dizendo que o total de faces é igual a dezesseis. Beleza? Né? Eu não sei quantos vértices tem. Ele não diz. Ele só diz o seguinte, não. Ele só diz que tem a... Que um dos réstices parte cinco, né? Então, eu tenho... Vou pensar um pouquinho aqui, ó. Olha só, pessoal. Eu tenho aqui, né? Não, ele diz que o número total de faces é igual a dezesseis, né? Não, é. Ele diz o seguinte, né? Que um dos vértices... Ó, estou pegando só um vértice aqui, tá vendo? Parte cinco. Beleza, pessoal? Então, eu tenho um vértice partindo cinco. Concorda, não. Beleza? Eu tenho cinco partindo quatro, né? Vou fazer aqui um desenho rapidinho, tá? Ó. Está mostrando, né? Beleza? Olha só. E eu tenho uma quantidade que eu não sei quantas. Ele está dizendo o resto, o restante, ou não é? Ó. Aqui eu tenho cinco vértices partindo quatro. E eu não sei quantos. Eu vou chamar de um N. Posso chamar N aqui? N vértices partindo três cada um deles, tá? N partindo três. Eu não sei quantos, ó. Vou colocar aqui, ó. Só tô mostrando aqui pra vocês, pessoal. Agora, vamos contar, ó. N, né? Partindo três cada um. Quanto que é o total de arestas aqui em função desse N, pessoal? Bom, vamos lá. Ó. Duas vezes arestas vai ser igual a quanto? Um vezes cinco. Concorda, pessoal? Mais cinco vezes. Eu tenho cinco desses aqui, né? Cada um partindo quatro, né? Cinco mais quatro. Mas eu tenho N desses, tá? Eu não sei quantos são essas daqui. Eu tô chamando de N aqui, ó. N vezes três. Beleza? Então, daí eu tiro aqui duas vezes a quantidade arestas. Dá quanto? Vai ser vinte e cinco mais três N, ó. Então, daqui eu posso dizer que a A é igual a vinte e cinco mais três N sobre dois. Beleza? Tudo bem? Então, agora, pessoal, ó, eu tenho o total de faces e eu tenho o total de arestas em função de N, não é? Olha, eu tenho o F e eu tenho o A. Ah, aqui, ó. Olha, eu tenho o F. Eu poderia ter colocado... Calma aí, ó. Vamos só pensar um pouquinho, ó. Eu tenho a relação de óleo. Olha, olha. B mais F é igual a quem? A aresta mais dois. Compara não, pessoal? Hã? Não. O número de arestas é em função de N. Tá vendo? Em função de N, né? Então, a... O que é que tem mais aí? Cinco arestas. Tinha os seus vértices para que se cinco arestas, né? Aqui. Ah, o total de vértices... Ah, tá. Vamos lá, pessoal. O total de vértices. O total de vértices são quantos, pessoal? O total de vértices... Olha só. O total de vértices vai ser um... Mais quanto? Mais cinco... Mais N. Compara não. Não é? Ou seja, o total de vértices vale seis mais N. É uma N. Eu não tenho... Ó, eu não tenho um vestitivo, um vestitivo e N vestitivo aqui. Então, o total de vértices vai ser seis mais N, tá? Agora, então, eu vou substituir aqui, ó. Para encontrar N, ó. Substituindo... Olha só. Qual é o total de vértices? Um mais cinco mais N. Ou seja, seis mais N. Mais o total de faces, que vale dezesseis. É igual ao total de arestas. Quanto que vale arestas? Vinte e cinco mais três N sobre dois. Mais o dois, beleza? Daí, acho o N e depois eu vou substituir para encontrar a aresta, beleza? Então, daqui eu tiro aqui, ó. Vinte e dois mais N é igual a quanto? Vamos tirar o mínimo aqui, ó. Eu vou ter vinte e cinco mais três N mais quatro. Ó, multiplicando aqui cruzado, eu vou tirar quarenta e quatro mais dois N é igual a vinte e nove mais três N, beleza? Então, daqui eu tiro que três N menos dois N dá N. É igual a quarenta e quatro menos vinte e nove. Então, que dá isso aí, pessoal? N igual a quinze. Só que N igual a quinze é o total de vértices que sai três cada um deles, tá? Então, tem um total de quinze desses aqui, ó. Beleza? Como ele quer o total de arestas? Vou substituir a fim, tá? Então, o total de arestas vai ser igual a vinte e cinco mais três vezes quince sobre dois. Beleza? Então, aqui vai dar quanto, ó? Três vezes quince dá quarenta e cinco, né? Quarenta e cinco mais vinte e cinco dá quanto? Não? Quarenta e cinco. Isso dá setenta sobre dois, não é isso? Trinta e cinco. Beleza? Então, tem trinta e cinco arestas. Vamos lá. Ó, vem cá, pessoal. Ó, vou pegar aqui, ó. Eu não tô na pochila de vocês, tá? Mas eu coloquei aí, ó. Essa aí é a questão que foi na SPC que você não passava. Beleza? Ó, dá uma olhada aí, ô... Amanda, vai. Vamos ver se você tá entendendo mesmo aí, ô Pérola. É, ó, lá. Passa de cabeça, sem olhar, sem fazer conta, vai. Passa aí, ó. Não, sem fazer conta, ó. Um colher possui vinte vértices. Então, V vale vinte. Bota com sua cachorra. Ó, sabendo-se de cada vértice, cada um dos vértices, tá? Eu não sei quantos vértices tem. Na verdade, eu sei. Vinte. Vinte. Cada um deles... Ó, só tem, eu só tenho vértices que saem três, tá? Cada um deles parte de três alérgicas. Beleza? Parte de três. Então, veja só, antes de ver a causa. Se cada um deles parte da alérgica, quantas alérgicas eu tenho? Fala aí. Sessenta. Sessenta? Não. Não. Não, eu quero saber quantas alérgicas vai ter, tá? O dobro da quantidade de alérgicas vai ser igual a quantas? Sessenta, não é? É vinte vezes três. Então, é. O modelo? Vinte alérgicas daqui, ó. Agora, não. Vinte vezes três dá sessenta. Só que isso aí é o dobro de alérgicas. Logo, A é igual a? Vinte. Eu já sei A é igual a vinte. Eu já sei que V é igual a vinte. Então, V mais R é igual a essas, mais dois. Então, é. Beleza? Então, ele pede pra você calcular F. Só isso, né? Beleza, pessoal? Difícil? Né? Olha só. Só ilustrando aqui, né? Então, ele tem, o total de vértices é vinte, né? Então, ó, o total de vértices é igual a vinte. Acontece que todos esses vértices partem três, não é? Então, tem vinte desses, ó, partiu três, né? Vou colocar assim, ó. Beleza? Então, olha só. Todos eles são pro tipo V3, não é? V3, compõe? V3 é aquele que parte três arestas cada um deles, tá? Então, olha só. Duas vezes aresta, o dobro da quantidade de aresta vai ser vinte vezes três. Ou seja, o total de aresta vale trinta. Bom, como eu sei a quantidade de aresta, eu sei o total de vértices. Então, vamos usar a relação. Vamos fazer amor com dois. Aí, substituir aí, ó. Vinte mais F é igual a aresta mais dois. Daí, eu tiro o total de vértices, vale quanto? Dois. Dois. Tá bom. Beleza? Charter? Bom, vamos lá. O poliétero convexo com 32 vexes, o total de vexes que tem 32, possui apenas faces triangulares. Então, ele só tem faces deste tipo aqui. Ele só tem faces deste tipo aqui, triangulares. Ou seja, ele só tem faces triangulares. Eu não sei a quantidade de faces que ele tem. Não sei quantos são. Eu só sei que V é igual a 32. E que as faces são triangulares. Então, ele quer saber o número de arestas. Veja só, pessoal. Eu não sei quantos desse eu tenho aqui. Mas, digamos que ele tenha N. Pode ser? Não sei quantos ele tem. Ele não diz. Então, eu vou ter N aqui, ó. N. Eu sei que todas são triangulares, né? Então, eu tenho N faces triangulares. N, F3. Só que eu sei o seguinte, não é? Que cada uma dessas faces tem três lados, não é? Então, eu vou tirar o seguinte, não é? N, ó. Duas vezes aresta vai ser N vezes 3. Não importa ou não? Não é? Se eu tivesse 10 aqui, peraulão, eu teria 10 vezes 3, daria 30, não é? Isso seria 12 vezes aresta, não é? Então, daqui, olha. Agora, eu tiro aqui, no caso do que é total de arestas, né? Ó. Daqui, eu tiro aqui a aresta é igual a 3N sobre 2. Beleza, pessoal? Tô colocando como impressão de N, né? Então, veja só, pessoal. Olha só, eu disse que eu tenho um total de faces igual a quanto? N, é uma E, porque todas as faces são triangulares, não é? Então, veja só. Vamos agora utilizar a relação de óleo. Vamos fazer amor a 2. E lá, ó. Número de versos é 32. O número de faces, ele tem N faces triangulares. E só isso, né? Não tem nenhuma outra face de qualquer outra natureza, não é? Então, N é o total de faces. Vai ser o total de arestas que eu coloquei em função de N, né? Porque 2 vezes o total de arestas é N vezes 3, né? Eu não tenho 3 vezes o total de arestas, né? Também, 3 são o total de arestas, né? Vezes N. Então, isso aí vai ser igual a... 2 por 2, mais 2. Beleza? Então, daí, ó, multiplicando... Multiplicando todo mundo por 2, né? 64 mais 2N, igual a 3N, mais 4. Então, daqui eu tiro o que, ó, que vai ficar aí igual a 60. Só que não é isso que ele pede, né? Ele quer saber o total de arestas, tá? Portanto, né, o total de arestas vai ser 3 vezes 60 sobre 2. Então, seja, o total de arestas é igual a 90. Beleza? Pronto. Vamos lá. Deixa eu pulei mais alguma coisa. Ah, 20 da escola na volta. Ah, 20 da escola na volta. Deixa eu ver se tá aqui no meio, né? Ah, ó. É... Veja bem. Questão 20 da escola na volta. Como que é o anunciado? Fala aí. Ah, tá. É, só que isso aí já é um outro conceito, né? Deixa eu... Vamos lá, galera. Ó, então essa parte vocês entenderam, né? Entenderam aí essa relação, né? Beleza. Então, eu vou partir agora só pra complementar, beleza? Eu vou passar bem por cima. Olha só. Vem cá, pessoal. Olha só. Olha só. Olha uma outra relação. Olha só. Olha só. Pessoal, vem cá. 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 Somar todos os anos internos. Se eu quiser saber, né? Todos os anos internos. Por exemplo, isso aqui não é um hexágono. Vem cá. Um hexágono. Lembra que a soma dos anos internos de um político é N menos 2, 360 grau. Então, é. Então, de N é o número de lados. Então, nós somos uns anos internos de um hexágono seria 6 menos 2, né? Seria 4 menos 5,80. Que dá 720 grau. Olha lá. E de um pentágono, não é um 240. Você tem que levar para a mesma lógica. Olha lá. Então, a lógica é você pegar, se eu souber a quantidade de impasses que eu tenho, né? Então, vai ser, por exemplo, eu tenho aqui 10 e 20, né? 10 pentagonais, então vai ser 10 vezes 540, mais 20 vezes 700 milímetros. Entendeu? Mas, se existe, a partir dessa relação, dá para traduzir uma fórmula que já dá para calcular pela quantidade de impasses. Entendeu? Então, pela quantidade de impasses, se você souber a quantidade de impasses, né? Vai ser 360 que multiplica B menos 2. Então, imagina que aqui tem a... 32 gramas, tá? Você tem o 32 gramas aqui, ó. Ó, contei. O que eu estou esperando? Eu tenho 32. Então, aí você vai fazer o seguinte, ó. Ah, então a soma do ano, você precisa ser 360 graus. Se multiplica. 32 menos 2, tá? Então, você clica a vez 365, né? Vai dar em 10 mil e... 10 mil... 10 mil e... 10 mil e... 10 mil e oitenta, né? 10 mil e oitenta, né? Beleza? Tudo bem? Então, é só uma... Aquela fórmula que você grava, é... Só de precaução, tá? Mas é muito difícil cair isso aí na prova da Esquecer, beleza? Mas ele acaba caindo, né? De vez em quando, assim, tipo... É... Ó, numa prova... Eu vou... Ó, veja só. Aqui eu... É... Uma aplicação, tá? Ó, veja só. Um modelo possui duas faces triangulares, duas quadrangulares e quatro pentagonais, tá? Você tem mais um treino. Vou primeiro entender como treino calcular o total de vexes. Pode ser, pessoal? Ó, numa prova da... Numa prova da... Da Especex, ele ia pedir o total de vexes, beleza? Mas se a gente souber o total de vexes, utilizando aquela relação anterior, a gente sabe o total dos ânculos internos. Então, vamos entender que a Especex vai pedir a parte de... Calcule o total de vexes, beleza? Beleza? Então, vamos calcular. Ó, olha só. O Pérola... Vamos contar o total de faces que ele tem, ó. Quantas faces ele tem no total? Ó, tem duas triangulares, né? Duas quadrangulares e quatro pentagonais. Quanto ele tem no total? Dois. Mais dois, mais quatro. Então, o total de oito. Não é? Ó, duas vezes a aresta vai ser igual a quanto, hein, pessoal? Ó, eu não tenho duas faces triangulares, ou seja, dois, é que três? É, ó, não é? Mais quanto? Dois, é que quatro. Duas faces quadrangulares, mais quatro faces pentagonais. Então, cada face triangular, né? Cada face triangular tem três arestas, ó, não é? Então, dois A vai ser duas vezes três, mais duas vezes quatro, mais quatro vezes cinco. Quanto que dá isso aí, pessoal? Dezessete. A dá dezessete, é isso? A igual a dezessete? Sim. Tá. Então, olha só. Eu já sei F e já sei A. Então, aqui F é igual a oito. Então, vou usar a relação de ordem. Vamos fazer amor a dois. Bom, ó, agora você já não vai esquecer mais, né? Ó, V mais oito é igual a dezessete, mais dois. Dezenove menos oito dá onze. Então, essa parte aqui, ó, seria a parte que a espécie é que seria cobrada, beleza? Mas, como eu já sei o total de vértices, né? E eu, lembrando, né, isso aqui é aquela formulinha que você vai lembrar só um pouquinho antes da prova, né? Se eu sei que D menos dois vezes trezentos e sessenta graus, né? É, trezentos e sessenta graus vezes D menos dois, a soma dos ângulos, ó, não é? Isso. Então, tá aí, ó, eu tiro que a soma dos ângulos vale quanto? Dezenove menos trezentos e sessenta vezes onze, beleza? E dá quanto? Dezenove menos trezentos e sessenta graus. Beleza? Uma outra forma, né, também de fazer, né? Você não precisa lembrar dessa forma aqui, tá? Só como aqui, nesse caso aqui, não importa muito. Por quê? Pra você saber que cada trevo tem soma? Dezenovem quadrados. Então, vai ser duas vezes cento e seta. E cada quadrilátero tem soma de trezentos e sessenta. Então, vai ser duas vezes trezentos e sessenta. Cada pentágono tem soma de trezentos e quarenta. Então, quatro vezes cento e quarenta. Depois soma tudo, não é verdade? É a mesma coisa, ó lá. Tá? Mas eu tô só usando essa relação aí. Beleza? Sempre bom a gente saber matar de outra forma, né, irmão? Vou fazer aí, ó. Uma questão da escola naval, ó. Veja só, pessoal. Escola naval. Ó. Usar, produzir uma molécula de determinada substância química, se dispõe sobre os répteos de um poliétero comércio, tal que todas as faces possuem o mesmo número de alertas, né? Então, é um... Todas as faces possuem o mesmo número de alertas. Então, já soma, pensando, de todas as faces, né? A soma de todas as faces, só somando... É como se todas fossem hexagonais, por exemplo, né? Então, somando o ângulo de todos está essa... 2,20,1,88 que eles querem levantar quatro. Esse levantar quatro é mil. É, dez mil, né? Então, dez mil desses ali vai ficar vinte mil... Oito cento e oitenta. Vinte mil e oitenta e oitenta graus. Sabendo que o poléu tem 90 restas, então o menor inteiro que deve somar o número de passos, não pode ser que o contrato do total de passos. Ele dá A. A vale 90. Mas seja bem, pessoal, ele não está dando a soma dos ângulos. Se ele está dando a soma dos ângulos, ele está dando aquele S. Se ele dá o S, está para encontrar B. Quando eu tenho B, eu tenho já A, dá para encontrar o F, ou não é? Aí depois a gente vai só responder, ou não é? Então vamos lá. É uma questão que parece ser muito difícil, mas se a gente lembrar dessa relação, fica fácil. É só lembrar que S é igual a V menos 2 vezes 360 graus. Acontece que S dá. Quanto dá aí? é 20.880 é igual a V menos 2 vezes 360 graus. Faz aí essa ponta aí para mim. Quanto dá? Hã? 56. 56. Beleza? 56, né? Não, estou falando aqui, ó. Pega isso, dividir isso e depois soma 2. 58? É, 58, né? Beleza. O total de vértices é igual a 58. Acontece que o total de arestas, ele já diz que vale 90, não é isso? Então, olha só. V mais F é igual a A mais 2, né? Então daí eu tiro o total de passos, olha quanto, pessoal? 30 aí? 34? 34? 34? Somou esses dois aqui também, ó. Ó. 58 mais F é igual a 90 mais 2. Então, F vai ser igual a 92 menos 58. Quanto dá isso aí? 34. 34, né? Ou seja, F é igual a 34. Beleza? Então, olha só. Mas aí não acaba a pergunta, né? Ele está dizendo o seguinte, ó. O menor inteiro, né? Que deve somar ao número de passes, né? Então tem que somar alguma coisa. Para que ele seja um quadrado perfeito. Então, o que é quadrado perfeito, né? 1 é 1. 1 ao quadrado é 1. Então, 1 é quadrado perfeito. 2 ao quadrado dá 4. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. Então, 1, 4, 9, 16. 25, 36. Então, para que 36 é um quadrado perfeito mais próximo, né? Então, tem que acrescentar 2. Olha só, mano, né? Como 36, né? O quadrado perfeito, né? Aí, eu dei. Hã? Então... Não, não. É que eu cortei aí, tá? Mas vamos só refazer a conta aí. Porque eu acho que... Por isso que eu... Eu acho que estava 32 aqui, ó. Por isso que eu estou achando que tem alguma coisa estranha aí, ó. É 60. Hã? É 60, né? É... Vai ler amanhã. Aqui é 60, ó. Minha amada. Beleza? Ó. O total de vértices aqui dá 60, não é isso? Então, 60 mais F. Aqui vai dar 32. Menos 60, né? Aqui 62 dá 32. Ou seja, o total de fases é igual a 32. Como 36, né? É igual a 6 ao quadrado. É um quadrado perfeito, né? É um quadrado perfeito. Deu um square. Então, daí, eu tiro o que eu devo somar, né? Somar quatro. Beleza? Só, só, só pra terminar aqui, ó. É... Ó, rapidinho, pessoal. Só mais cinco minutinhos, tá? Ó. Entenda o seguinte, pessoal. Quando eu pego aqui, ó. Ó, rapidinho, ó. Se eu pego um polígono qualquer, um poliéro no qualquer, tá? Quando eu pego um poliéro no qualquer, quando eu mudo dois pontos, dois créditos do poliéro, qualquer, pode ser... Pode ser assim, hein? Como tem? Doze. Vérgitos. Quanto Vérgitos tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, se eu tenho... Deixa bem, pessoal. Se eu tenho oito vértices, olha a minha pergunta primeiro. Ó, de quantas formas eu posso unir dois vértices diferentes? O total de combinação de um outro, que eu não faço todas as duas. Então, não é? Engraçado. Isso é o total de formas que eu posso unir. Só que quando eu unir dois vértices, eu posso unir, por exemplo, esse e esse aqui. Só que aí eu vou ter um lado. Agora não. Esse e esse aqui também vão ter um lado. Se eu unir esse ponto com esse ponto aqui, eu vou ter uma diagonal. Acontece que uma diagonal tá fácil. Tá, mano? Esse e esse aqui também eu vou ter uma diagonal tá fácil. Ó, mano. Agora, se eu unir esse ponto com esse ponto aqui, eu vou ter uma diagonal. Agora não. Agora não. Se eu unir esse ponto com esse ponto aqui, eu vou ter uma diagonal também. Ó, mano. Então, do total, quando eu faço combinação de oito tomates, dois a dois, né? Eu vou ter um total de combinações possíveis. Só que dessas combinações, ele pode cair em três casos. Ou ele é lado, ou seja, tem a resta, beleza? Ou ele é diagonal na face, ou ele é diagonal mesmo. Diagonal é como, por exemplo, na giri-guérgica, até esse giri-guérgica diagonal, num poliérego, né? Então, pra você calcular o total de diagonais de um poliérego, basta se pegar todas essas combinações. Isso aqui é a combinação de V-vérgices, tá, tomados dois a dois, tá? V tomados dois a dois, beleza? Dá esse resultado, né? Menos o total de arestas, menos o total de diagonais das faces. Beleza, pessoal? Então, pra encontrar, isso aqui só cai em provas do tipo o escolar naval mesmo, né? O total de diagonais do poliérego vai ser o total de combinação dos V-vérgices com a dois a dois, menos o total de arestas, menos o total de diagonais de faces. Beleza? Então, deixa eu só fazer um exercício aqui rapidinho, pessoal. Só a saideira, a saideira. Então, mais cinco minutinhos. Cinco minutinhos aí, ó. Ó, fecha só, pessoal. Ó, essa é da escola da voz, essa daí que você queria, né? Ó, em um poliérego, ele tem oito faces retangulares e doze faces triangulares. Ó, a parte da espéciex, ele vai cobrar só, por exemplo, quantidade de indexes. Beleza, pessoal? Ó, quantas faces tem no total aí? Conta pra mim aí, ô, Pérola, quantas faces ele tem no total? Fala. Ele tem seis retangulares e doze faces triangulares. Beleza? Então, tem o total de? Dezoito. Ou seja, seis mais doze. Ou seja, o total de faces é igual a? Dezoito. Beleza? Ó, vamos agora calcular o total de arestas. Você sabe que você tem seis retangulares, né? Então, seis vezes quatro dá vinte e quatro. Mais doze vezes três. Três que dá doze vezes três que dá trinta e seis. Só que quando eu tomo isso aí, eu vou ver, eu passo um monte de arestas duas vezes, não é? Então, duas vezes a quantidade de arestas é igual a quanto, pessoal? Duas vezes a quantidade de arestas, né? O dobro da quantidade de arestas é igual a quanto? Seis vezes quatro mais doze vezes três. Quanto que dá o A aí, pessoal? A igual a trinta. Beleza? Tudo bem? Então, ó, a parte das P-Sex, na P-Sex só vai cobrar no máximo a quantidade de vex, tá? Então, V mais F é igual a quem? A mais dois. Beleza? Então, daí eu tiro aqui V mais dezoito é igual a trinta mais dois. Qual é o total de vex, então, pessoal? Trinta e dois menos foi que dá quanto? Há? Quanto? 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 Vinte e quatro. Vinte e quatro. Quatorze. É o mais? Essa aí seria a parte da P-Sex, beleza? Essa aí seria a parte que é cobrada na P-Sex. Mas agora, vamos entender, então, o que ele pede, tá? Beleza, pessoal? Você concorda, pessoal, que o total de diagonais que ele quer vai ser o que? A combinação, né? De quatorze, dois a dois, porque eu vou estar pegando dois a dois, beleza? Então, vai ser a combinação, que vai ser, veja só, combinação de quatorze tomados dois a dois, vai ser quanto? Quatorze fatorial, dois fatorial, doze fatorial. Isso aqui a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Vamos se preocupar muito por enquanto, tá? Vezes doze, né? Sobre dois vezes doze fatorial. Por isso que tá lá, né? V que multiplica V menos um sobre dois, lembra que tava lá no pano, né? Então, isso aí vai dar quanto? Vai dar sete vezes treze, beleza? Então, aqui, sete vezes treze. Deixa eu colocar aqui, uma formulinha, né? Vai ser assim, V que multiplica V menos um sobre dois, não é isso? Menos o quê? O número de arestas menos o quê? Diagonais de face, beleza? Somatória e diagonais de face, beleza? Olha só, pessoal, não é tão difícil, olha, veja só. O total de diagonais vai ser igual a quanto, ó? Quatorze vezes treze sobre dois. Total de arestas é quanto? Trinta. Ah, veja só, pessoal, o triângulo tem diagonal de face? Não. O triângulo tem diagonal de face? Não tem. Mas, quanto de lado tem? Quantas ela tem? Duas. Cada uma, cada lado tem duas. Essa e essa daqui, ó, né? Então, vai ser duas vezes, duas vezes seis. Concorda ou não? Sim. Né? O total diagonal de face. Então, eu vou ter aqui, ó, duas menos duas vezes seis. Pronto, aí o total diagonal já sei igual a quanto? Tá certo? Tá certo? Sete vezes três, né? Sete vezes três, então, vai ser o total. Aí o total. Tá certo? Quanto total? 49. Pronto. Entendeu? Então, a parte da SpaceX, que ali cobra, é essa parte aqui, né? Essa parte aqui de cima, tá? a diferença da escola naval, a arma, é que ele, ele pede mais alguma coisinha. Entendeu? Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, pessoal? Valeu, pessoal. Valeu, professor. Próxima aula, a gente ainda, em vez de, em vez de entrar em análise combinatória, eu prefiro botar um pouquinho em geometria de posição, pode ser? E depois a gente vai para a análise combinatória. O que faz, tá? Oi. Vai ser o que? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.